Bom dia! Então o nosso coração não tem para onde fugir. Ele precisa se habituar àquilo que Deus tem para nós. Então que nesta manhã você possa começar dizendo para o seu coração, se habitue ao que Deus tem para a sua vida, porque é o melhor. Livro de Provérbios vai dizer que o nosso coração é enganoso, mentiroso. Quem o conhecerá? Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece os corações. Sabe as intenções de cada um de nós. Por isso devemos acreditar que por mais difícil que pareça a situação, ele sempre terá uma saída. Diga então para o seu coração esta manhã, aquieta-te, espera no Senhor e você ainda verá as suas boas obras sendo operadas em você. Hoje é domingo, 23 de dezembro de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Você já pensou em ter um culto na sua casa só para você e a sua família ministrado por mim? Então, agora em 2009 é a oportunidade onde você pode ter um culto especial na sua residência só para você e seus convidados. No final da palavra, eu estarei dando o telefone para que você entre em contato. A palavra do dia hoje está no livro de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, que diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito Pois vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez e os levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver, estejais vós também Mesmo vós sabeis para onde eu vou E conheceis o caminho Disse-lhe Tomé Senhor, nós não sabemos para onde vais E como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao pai senão por mim Se vós me conheceis a mim Também conhecereis a meu pai E já desde agora o conhecereis E o tendes visto Disse-lhe Felipe Senhor, mostra-nos o pai Que nos basta E disse-lhe Jesus Estou há tanto tempo convosco E não tendes conhecido? Felipe Quem vê a mim Vê ao pai E como dizes tu Mostra-nos o pai Não cresce tu Que eu estou no pai E que o pai está em mim As palavras que eu vos digo Não as digo de mim mesmo Mas o pai que está em mim É quem faz as obras Crede-me que eu estou no pai E o pai em mim Crede-me ao menos por causa Das mesmas obras Na verdade Na verdade Na verdade vos digo Que aquele que crê em mim Também fará obras Que eu faço E as fará Maiores do que estas Porque Eu vou para meu pai E tudo quanto Pedirdes em meu nome Eu farei Para que o pai Seja glorificado no filho Se pedirdes alguma coisa Em meu nome Eu darei a vocês E se me amardes Guardareis Os meus mandamentos E eu rogarei ao pai E ele vos dará Outro consolador Para que fique Convosco Para sempre O espírito da verdade Que o mundo Não pode receber Porque não o vê Nem o conhece Mas vós o conheceis Porque habita Convosco E estará em vós Não vos deixarei Ófãos Voltarei para vós Ainda um pouco E o mundo Não me verá mais Mas vós me vereis Porque eu vivo E vocês vão viver também Naquele dia Conhecereis Que eu estou em meu pai E vós em mim E eu em vós Aquele Que tem os meus mandamentos E os guarda Este é o que me ama Aquele que me ama É amado do pai E eu o amarei E me manifestarei nele As últimas instruções De Jesus para os discípulos Que hoje não serve mais Para os discípulos Porque cada um Fez o seu combate Usou a sua fé Cumpriu a sua missão E partiram desse mundo Para um descanso Mas eu e você Hoje Precisamos de mais Desta palavra Muitas pessoas Têm tentado Desistir Do chamado de Deus Para as suas vidas Das promessas Dos sonhos Dos projetos Mas João Ele vai descrever O que Jesus Fala para eles Neste capítulo Jesus vai dizer Não temam Nos vossos corações Acreditem em Deus E acreditem em mim Acreditar em algo Que a gente não vê É um pouco difícil É como se alguém Dissesse para você Eu vou te dar um milhão Mas isso nunca chega Isso nunca aparece Então você acaba descrendo Mas na verdade Há uma diferença Quando nós recebemos Palavras de homens Elas caem no chão Elas apodrecem Se frustram Mas a Bíblia vai dizer Que nenhuma palavra Que sai da boca de Deus Ela volta vazia E o próprio Jesus Vai dizer para os discípulos Que hoje somos nós Não tenham medo No coração de vocês Não fiquem turbados Ou não fiquem confusos Creiam em mim Eu estou indo para o céu Preparar lugar para vocês A primeira coisa Que eu entendo aqui É que nós Não ficaremos aqui Para sempre Um dia Eu e você Vamos estar No céu com Jesus Em um lugar De ouro e cristal Aonde ele preparou Um lugar específico Para mim Para você Para você Que me escuta Uma casa Com o meu E com o teu nome Aonde nós Teremos paz Pelo resto Das nossas vidas E ele disse assim Lá tem muitas moradas Eu estou indo Preparar o lugar Para vocês E eu vou voltar E eu vou levar Vocês para mim E por enquanto Aonde vocês estiverem Eu vou estar Parece algo muito difícil De se acreditar Ou para nós Que temos mentes Imediatistas Somos individualistas É difícil entender Que nós Sendo tão limitados Aonde nós estivermos Jesus vai estar também Mas eu quero Que você Foque nisso Esta manhã Estas palavras Estas palavras São reais Aonde você está Jesus está Basta que você Esteja em comunhão Com ele Ele disse Vocês sabem Para onde eu vou E vocês conhecem O caminho E quando ele diz isso Eu me lembro Da passagem Aonde diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Aqui no versículo 6 Ninguém vai ao pai Se não por mim Então para chegar-se Aos céus É necessário Nos chegarmos Primeiro A Jesus Como eu posso Chegar a Jesus Bispa Você deve estar Perguntando agora Primeiro passo Aceitar e reconhecer O sacrifício dele Na cruz do calvário Pela sua vida Segundo passo Confessar a ele Como o único Deus E salvador Que você tem Filipe Ele vai fazer Um questionamento Ao senhor Mas antes Tomé Que não acreditava Em nada Vai dizer assim Nós não sabemos Para onde o senhor Vai Como podemos Saber o caminho Posso te falar Uma coisa Eu já tive Várias experiências Com Deus Eu já fui ao céu Eu já contemplei O jardim Eu já senti O cheiro E muitas vezes Eu tenho Experiências De deitar No colo De Jesus E conversar Com ele Aquele que tem Intimidade com Deus Consegue exatamente Ver Como é o céu Tomé Não acreditava Em nada Por isso Ele tinha dificuldade Até De entender As palavras De Jesus Filipe Já é mais humilde Ele diz assim Jesus Mostra-nos O caminho Isto basta Jesus Esta manhã Quer que nós Ajamos Como Filipe Mostra-nos O caminho Senhor E ele está dizendo Do caminho Sou eu Eu estou No Pai O Pai Está em mim Quando vocês Me buscam Quando vocês Me obedecem Automaticamente Vocês também Buscam E obedecem Ao Pai Aquele que Crê em mim Olha a promessa Que Jesus faz Vai fazer Coisas maiores Do que eu fiz Porque eu não vou Ficar aqui Ou seja A missão Que eu vim Cumprir Será Continuada Por vocês Em outra parte Da Bíblia Ele vai dizer Vocês vão curar Os enfermos Vocês vão expulsar Os demônios Vocês falarão Novas línguas Se beberem veneno Não vai causar Dano nenhum Vocês terão Poder E autoridade E aí ele continua No versículo 14 Dizendo Tudo Tudo que vocês Pedirem Em meu nome Eu farei Isto é um poder Que as pessoas Não têm Tido entendimento De tomar Para si E eu não Eu não conheço Você que está Do outro lado Agora Me ouvindo Qualquer lugar Do mundo Mas eu quero Dizer uma coisa Simples Para você Tudo que você Pedir no nome De Jesus Ele vai fazer Tudo que você Pedir a Jesus Ele vai te dar A única coisa Que ele quer Que você o ame E guarde Os seus mandamentos E quantas vezes A gente diz Eu estou só Eu estou só Eu mesmo Falo isso Tenho o hábito De dizer Estou me sentindo Sozinha Jesus Estou cansada Mas ele diz assim Vocês não são Órfãos O Consolador Está vindo Para cuidar De vocês Isto naquela época Quando Jesus Subiu ao Pai Então o Espírito Santo Foi enviado A Terra E hoje Eu e você Por mais Que a gente Sofra Sintamos Dores Necessidades Humanas Físicas Espirituais Materiais Temos alguém Que está Do nosso lado Que pode Nos ajudar Basta Chamarmos Por ele O Espírito Santo É o nosso Consolador É aquele Que quando Nós não Conseguimos Orar Com gemidos Inespremíveis Ele clama Pela nossa vida Então esta manhã Lembre-se de uma coisa Você não está só Jesus está com você Através do Espírito Santo E tudo o que você pedir Ele vai te dar Basta que você Creia Curva a tua cabeça Pai Aumente a nossa fé Esta manhã Dê-nos A Deus A Deus A Deus Uma fé Inlimitada Queremos crer Que tudo nós podemos Naquele que nos fortalece Queremos crer Senhor Que tu não nos abandona Dia após dia Mas que a tua mão Está sobre nós Dá-nos força Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Que o Senhor te abençoe E te guarde Que ele faça resplandecer O rosto dele sobre você E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia O telefone da minha assessoria É 0849-8101-1408